Despertador, doutor, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu vim que trabalhar, tá difícil concentrar, fiz parte é pior, mal se for do sol Ela me esperava com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando, eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Ah, se essa cama não lhe trasse, ah, se esse espelho mostrasse Você aqui, eu consegui dormir Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Ah, se essa cama não lhe trasse, ah, se esse espelho mostrasse Vou ser aqui, pra eu conseguir dormir Esmerdador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de glória? Sabia? Eu vendei trabalhar, tá difícil concentrar, fiz parte é pior Ao se for do sol Ela me esperava com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Ah, se essa cama não lhe trasse, ah, se esse espelho mostrasse Você é aqui, eu consegui dormir Você é aqui, eu consegui dormir Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor, eu vivi com você Ah, se essa cama não lhe trasse, ah, se esse espelho mostrasse Você é aqui, eu consegui dormir Obrigado